Oi gente linda, tudo bem com vocês? Pessoal, começando mais um vídeo aqui pro canal E hoje vai ser vídeo de faxina no banheiro, gente Eu preciso dar uma faxina no meu banheiro, mas geral mesmo Vou lavar a janela do banheiro, vou tirar os produtos, lavar dentro do armarinho Se você aí tá precisando de um incentivo também pra dar uma faxina no seu banheiro Me acompanha aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai se animar, hein? E durante a faxina, pessoal, eu vou dando várias diquinhas pra vocês Eu já separei aqui, ó, os produtinhos que eu vou tá usando lá pra lavar o banheiro Então aqui, gente, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que tem Um desinfetante, né, que não pode faltar Limpa vidros Pato, pra tá limpando dentro do vaso Sapolho Tira limo Isso daqui, gente, é maravilhoso Pra aquelas partes que ficam meio mofadas, sabe? Porque banheiro é um lugar úmido, né? Então, às vezes acaba tendo muf em algum lugar Limo, né? Entre os rejuntes Então, esse daqui é maravilhoso Tem um cheiro bem forte, assim, de cloro Porque ele é, ó, cloro ativo Bom ar pra finalizar com aquele cheirinho E aqui tem um potinho pra tá jogando água A esponja que eu uso pra lavar o banheiro E esse pato aqui, ó, pra colocar dentro do vaso também Vou mostrar aqui o meu banheiro, ó Pra quem ainda não conhece Ele é desse jeito É bem simples Tá precisando dar uma boa limpada, viu, gente? Que essa semana eu não consegui limpar ele ainda Só fui dando mesmo aquela manutenção básica Dei uma limpadinha na pia, uma limpadinha no vaso Mas o chão eu não consegui pegar essa semana Preciso repor papel higiênico Ele não tem aqueles armários, ó Que fica aqui embaixo Só tem um armário na parte interna desse espelho Que já ajuda, né? Melhor que nada Os produtos, pessoal Eu deixo tudo aqui também, ó, na janela Porque não tem aquele nicho E só tem esse suportezinho aqui, ó Mas não adianta colocar Porque cai tudo no chão A única coisa que para aqui É o sabonete e a ruxa Gente, a primeira coisa que eu vou estar fazendo É tirar esse tapete aqui Que tá sujo Vou colocar um tapete limpinho Olha o Arthur gritando de fundo Casa com criança é assim, né, meu povo? Vou tirar também esse cesto aqui já Tirar esse tapete Botar esse tapete pra lavar Eu preciso também, ó Repor o papel higiênico Tirar o lixinho E você aí, ó Levanta do sofá e vai lavar seu banheiro Não deixa ficar do jeito que o meu ficou, não E ele não fica sempre assim, não, viu, gente? Que essa semana Aconteceu alguns imprevistos E eu acabei não conseguindo Dar uma atenção maior que com o banheiro Mas de hoje ele não passa Pessoal, vocês lembram que eu falei pra vocês, ó Que o banheiro sempre dá mofo? É disso daqui, ó Que eu tô falando Tá vendo? Na janela, gente Sempre fica com um pouco de mofo Eu não sei porquê Então A solução é isso aqui, ó Tira animo Olha, gente Não precisa exagerar Vai espirrando Pronto Vou deixar a Gina aqui um pouquinho E eu já venho já esfregando, tá? Ali, pessoal, ó É o corredor da minha casa Onde eu estendo roupa E aqui, gente, ó Nos rejuntem também, ó Gosto de tá espirrando, viu? Esse produtinho A situação que fica a janela aqui Ela enche de mofo Eu acho que esse banheiro aqui Não circula muito bem o ar Então eu tenho que espirrar esse produtinho Tira limo na janela Também entre os rejuntes, né? Aqui, ó Entre os rejuntes daqui do viso E aí eu vou deixar a Gina Mais ou menos uns 3 minutos 5 minutinhos Pra depois ir esfregando Não adianta nada Eu já passar o produto E ir esfregando Porque deixa agir Passa o produtinho E deixa ele agir agindo Que aí já facilita, né, gente? Já vai amolecendo E não precisa fazer tanto esforço Na hora de lavar E esse produtinho É muito bom, gente Muito bom Se vocês não usaram Esse tira limo da Azulim Testa uma hora Se vocês encontrarem no mercado Testa uma hora E depois me fala Pessoal, agora pra lavar Vou estar usando aqui, ó O sapólio em creme, né? O sapólio cremoso Olha só, pessoal Há diferença Eu não sei se no vídeo Dá pra notar Mas aqui, ó Tava tudo embolorado Então eu tenho que Estar sempre limpando E essas manchas mais escuras Que vocês estão vendo Isso aqui é enferrujado Né? Ou é enferrujado do tempo Ou as outras pessoas Que moravam aqui Só jogavam uma água Mas não secavam, né? Por isso que eu gosto de Já lavo E já vou passando o pano Pra ficar sequinho Ó, bem sequinho A próxima coisa Que eu vou estar fazendo Aqui no banheiro É limpar esse espelho Com aquele produtinho Limpa vidros, né? Que eu mostrei pra vocês Aí eu vou tirar tudo aqui, ó Essas coisas aqui de dentro Vou esfregar Jogar uma água Secar Eu gosto, gente De começar assim De cima pra baixo Então eu já lavei ali a janela, né? Eu vou limpar aqui Vou dar uma lavadinha também Aqui nos azulejos aqui E aí sim eu vou aqui Na parte de baixo, né? Que seria a pia O vaso sanitário E o chão por último Gente, deixa eu dar uma dica Pra vocês, ó Eu tô usando esse esfoliante aqui, ó É da Sepsia Ele é um sabonete líquido Esfoliante Anticravos Pense num negocinho bom, gente Ele tem Ó Ah, não dá pra ver Mas ele tem Os negocinhos azuis Parecendo umas pedrinhas E você vai passando Você vai sentindo O negócio limpar mesmo Pensa num produtinho bom Encontrei no mercado Por R$23 E valeu a pena, viu? Ele é muito bom Pra quem tem a pele oleosa E também é contra cravos Tá falando aqui, ó Anticravos Tá falando Perfeito, gente A Sepsia Sabonete líquido Esfoliante Anticravos Estou gostando, hein, gente? Tchau 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 Gruda gordura Assim no box Gruda gordura Nos azulejos Da parede Então O sapolio É muito bom O sapolio Também pode ser oveja Né? Esses produtos Sem multiuso Que é Desengordurante Eles é muito bom Ajuda a tirar, sabe? Aquela Coisinha assim De gordura Né? Da parede Do box Então fica de dica Pra vocês Coloquei só um pouco Do sapolio Eu gosto de usar Esse aqui de limão Ele tem um cheirinho Muito gostoso Pessoal Olha só Já mavei o lixo Também Passei o sapolio E o bom bril Ó Eu acho que eu não mostrei Pra vocês também Mas eu usei o bom bril E o sapolio Deixa brilhando, gente Vou até dar uma secadinha aqui Porque se a gente não seca Ele fica manchado, né? Lavei por dentro também 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 Pessoal, eu já esfreguei aqui o chão Pessoal, eu já esfreguei aqui o chão Principalmente aqui embaixo, né? Lavei tudo aqui embaixo, gente Ó Que é onde costuma ficar mais sujo, né? As partes de cima aqui do banheiro Eu cheguei a lavar Porque não tá precisando Aí a próxima lavagem que eu for fazer Eu já pego e já lavo a parte de cima Mas hoje não precisava Lavei mesmo só essa parte assim, ó Daqui pra baixo E agora eu vou enxaguar tudo aqui Esse chão, secar E colocar no tapetinho, né, gente? Finalizar com aquele bom ar E ó, só ouro Que sensação de paz, né? Que é um banheiro limpinho Gente, fala pra mim Que vocês estão sentindo o cheirinho daí, hein? Por favor Ó, espelho limpinho Sem nenhuma mancha Aquele limpa-vidro, gente É muito bom Tudo nos trinque Bem limpinho Graças a Deus Agora, né? Sensação de paz Esse foi o vídeo de hoje Deixa aí o seu comentário Falando o que você achou Da minha faxina no banheiro E se você tiver alguma dica Pra me dar Deixa aí Dando dicas pra mim também É uma ensinando a outra, né? Eu não sei de tudo Não, gente Eu aprendo todo dia um pouquinho Se vocês quiserem ver Eu dando faxina em outros cômodos Aqui da casa É só falar, tá bom? O pedido de vocês é uma ordem Um beijo E tchau, tchau